CRB e CSE entraram em campo vivendo momentos diferentes na competição. Invicto e querendo se isolar ainda mais na liderança do campeonato, CRB poupou peças consideradas titulares e entrou em campo com um time totalmente alternativo. Oportunidade para estreias. Na zaga, Gustavo Henrique. E no meio-campo, Baranha, aposta da base. Já o CSE queria a vitória para permanecer entre os quatro melhores. Para isso, ganhou um reforço e tanto à beira do gramado. A estreia do técnico Carlos Parreira. E quando a bola rolou, foi o tricolor quem chegou. De pé em pé, Tales foi ao fundo e serviu a Tito, que matou no peito e ajeitou para Luiz Henrique, que errou o alvo. A resposta regatiana veio nessa cobrança de escanteio. GG cruzou na área e, na sobra, o Helder tocou para o fundo das redes. CRB 1 a 0. O galo foi para cima. Pela direita, a labandeira cruzou na área e GG chegou batendo. Campanelli espalmou. O Helder recebeu esse passe e invadiu a área. Campanelli salvou mais um. No segundo tempo, CRB seguiu pressionando. De fora da área, GG obrigou Pedro Campanelli a trabalhar mais uma vez. Daniel mexeu no time. Sacou o Viniegra e promoveu mais uma estreia. A do atacante Dentinho. E olha que ele já chegou mostrando serviço. Guibico quase fez o segundo gol do garoto. Mas foi no contra-ataque que o tricolor chegou. Érico o recebeu em velocidade, invadiu a área e bateu cruzado. Ibson completou para o fundo do gol, deixando tudo igual no trapixão. 1 a 1. E olha que quase o tricolor virou. Mas faltou pontaria. Pela esquerda, João Pedro ganhou o lance e serviu a Dentinho na área. Ele se livrou da marcação e bateu para o gol. Campanelli espalmou e no rebote, a zaga afastou. Sem mais tempo para nada, terminou assim no Rei Pelé. CRB 1, CSE também 1. Em que legal. Obrigado.